Salve, salve, Borracha Shorts! Um colecionador, recadinho pra vocês. Bom, hoje eu visitei uma feira do rolo que funciona dia de quarta-feira, mano. Eu encontrei isso, véi. Vocês vão ver o vídeo semana que vem. Eu já tava ali perto, eu passei na casa do videogame, né? Já fazia seis meses que eu não tinha ido pra lá, tá? Outro recado, semana que vem vai ter review completo do New Geo CD, tá? Outra coisa, Rádio Tectoy, programa Alô Tectoy como colecionador. Essa semana a gente tem entrevista com o Marcel do Minicast. Que o programa vai ao ar às nove horas de sexta-feira, às nove horas da noite. E aos domingos tem reprise às nove horas da noite. Eu tô planejando aí montar um top 10 acessórios mais raros do mundo dos videogames. Eu já tô na metade desse vídeo. Até o final desse mês vai sair esse vídeo. É um vídeo supremo aqui do canal, né? Estilo Sega Megazord. Então se preparem aí. Comprei um item muito louco na casa do videogame. Vocês vão conhecer semana que vem, tá? E é claro, né? Sábado agora tem live no canal do colecionador. Valeu, galera! Tamo junto! Woo!